Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Tá, o futebol Eu acho que o Guilherme, ele acaba ligando o futebol sempre a essa coisa sociável que ele tem É o futebol, porque ele gosta muito do esporte em si Mas eu acho que também é um jeito dele estar reunindo grupos de amigos diferentes sem perder o contato Porque tem aquilo, ele estudava no São Bento Aí ele tem esses amigos lá que eu acho que o único momento que ele vê é no futebol Aí ele foi pra faculdade, aí entrou no futebol da PUC Começou a trabalhar, ele já encontrou uma pelada pra jogar junto com essa galera Fora isso, ele tem uns que eu acho que eu nem sei como ele foi parar lá Eu fico pensando, eu não sei como ele consegue, mas ele se relaciona com pessoas muito diferentes No colégio eu comecei tendo que transitar entre o time dos intelectuais e a galera do futebol Que são completamente distintos A gente é meio nerd mesmo, assim, de questão de estudar Ah, ele geralmente é o engraçado dos lugares Eu acho que ele sabe muito bem a hora de brincar e a hora de trabalhar Agora acabei de acordar, final de semana, mas isso não quer dizer que a gente não tenha trabalho Então eu vou dar uma checada aqui nos meus e-mails, ver se tem algo muito urgente Não tendo, eu prefiro começar amanhã com o esporte Então vou dar uma corrida com a minha namorada pra voltar e tomar qualquer decisão que seja necessária no trabalho Eu e o Guilherme, a gente, além de namorados, eu acho que a gente é bem amigos mesmo Na verdade a gente já se conhece Tem sete anos e ano passado a gente resolveu começar a namorar A gente diverge em várias coisas, mas a gente sempre consegue chegar num consenso Amor, eu tava pensando, já levar as coisas pra academia, tipo, pra tomar banho lá Que a gente almoçava e depois eu tinha que passar no shopping, você sabe? É, mas eu tenho jogo, né? Natália é minha sócia, na hora do presente, ela também tem 24 anos Também se formou em Engenharia de Produção na PUC E nós nos conhecemos lá e começamos a desenvolver o projeto Em uma das aulas de empreendedorismo que tivemos na PUC A gente tem uma formação muito parecida, tanto familiar quanto profissional Nós somos quase que irmãos E eu estou aqui pra apresentar pra vocês a hora do presente Nada mais é do que um site onde a gente consegue reunir pessoas pra presentear outras Todo aniversário de namoro ele faz questão de alguma coisa, assim Seja um cartão, seja sair pra jantar, comemorar de alguma maneira Ele é atento a presentes mesmo E a gente troca presente, ele até me deu uma vez um colarzinho Eu devo ter até aí ainda Tá um pouquinho enferrujado já Eu acho que o primeiro presente que ele me deu é um colarzinho muito bonitinho Agora esse ano a gente está querendo inovar aí E mandar pela hora do presente mesmo Usar o nosso filho pra nos presentear Se eu pudesse eu doaria um presente de mil reais pra Natália Mas também não há dinheiro que resista Estou aceitando Então por isso que a hora do presente está aí Pra gente conseguir dar um presente de um valor maior Do que aquele cordãozinho que eu te dei há quatro anos atrás, por exemplo A hora do presente seria uma maneira Uma pessoa teve essa ideia Ela pode agregar vários grupos de relacionamento da pessoa Trata-se de um financiamento coletivo Aniversário, open house, chá de bebê, chá de panela, casamento Seja o que for, você consegue criar um evento comemorativo E pedir um ou mais presentes, a ideia é que sejam presentes com maior valor Que uma pessoa não conseguiria comprar sozinha Que é aquilo que você quer que todos os seus amigos te deem É tão simples como uma vaquinha online Eu lembro dele me vendendo a ideia Aí depois ele até falou que era uma ideia dele e da Natália Que eles estavam de fato querendo colocar isso em prática Uma amiga minha tinha uma bicicleta A bicicleta era muito velha, caindo aos pedaços Ah é, se chamava até de bike-téria É, se chamava brincando que era bike-téria E ela andava com aquilo ali pra todos os lados E aí no aniversário dela a gente resolveu Falando assim, cara, peraí, vamos dar uma bicicleta pra ela decente? Aí reuniu mó galera Era um presente caro, né? Porque assim, eu sozinha nunca ia dar uma bicicleta pra ela Então assim, já era uma logística complicada de pegar o dinheiro E ainda tinha a questão de quanto cada um ia dar E aí a pessoa já fica meio assim, né? Peraí, na bicicleta pra ela? E você fala assim, não, mas você dá quando você puder Aí eu fui pensando, falei assim Pô, peraí, por que é tão difícil pegar o dinheiro de todo mundo e comprar o presente? Aí foi daí que surgiu a ideia mesmo da hora do presente Fazer a logística dessa vaquinha, né? Fazer a vaquinha dar certo de uma maneira fácil Que não seja constrangedor pra ninguém De, ah, eu vou dar cinco reais, eu vou dar cem Você dá quando você quiser, quando você puder, se você puder E também a gente deixou a questão do recadinho lá Exatamente pra não perder a questão, né? Da pessoalidade Da pessoalidade de, pô, contribuir, parabéns, sei o que Larga aquela bicicleta horrorosa em casa Hoje em dia, o meu emprego formal é numa multinacional do setor de óleo e gás E chega a ser um pouco paradoxal Porque enquanto na hora do presente eu e Natália somos os nossos próprios chefes Na empresa que eu trabalho, eu tenho um chefe E tenho que seguir aquela hierarquia formal da empresa Então é esse balanço que eu tenho que conseguir fazer entre o emprego formal e a hora do presente Que é em qualquer horário que eu esteja disponível pra resolver questões empreendedoras Realmente o tempo é o que a gente mais precisa e o que mais falta Você conseguir dedicar ao nosso trabalho formal, à namorada, à família E a hora do presente acaba que a gente tenta conciliar Teve uma reunião que a gente fez Que era eu, minha namorada, Natália e namorada dela Estava sentado numa mesa de um restaurante japonês Com computador na mesa do restaurante Tomando decisões A hora do presente não é o nosso primeiro empreendimento juntos A gente já fez uma outra tentativa Enquanto estávamos cursando o domínio adicional empreendedorismo Não foi de tanto sucesso quanto essa Que com certeza vai pra frente e vai dar super certo Mas em resumo a gente tinha a ideia de bonificar atitudes sustentáveis Através de um cartão de recompensas Foi bom, foi um ótimo exercício Não éramos só nós dois, tinham mais dois outros empreendedores Foi bom pra gente ver também o que a gente pode tirar de quem Quem é bom nisso, quem é bom naquilo Quem você imagina que seja um ótimo parceiro pro futuro E também porque a gente teve um grande aprendizado de plano de negócios A gente fez um plano de negócios de 96 páginas Que demorou quase seis meses Foi um semestre do curso pra fazer Tava tudo muito bom, muito lindo Mas o investimento inicial era muito alto A complexidade operacional era muito grande Então a gente viu que também esse exercício de plano de negócios Serve pra você ver se o negócio é viável ou não A hora do presente atualmente está num estágio Que ainda não conseguimos retirar os lucros para os nossos bolsos E isso é bom também porque esses primeiros recebimentos que a gente tem A gente está reinvestindo na empresa A forma de monetizar o site por enquanto é através de uma taxa de corretagem A partir do momento que você está fazendo uma doação no site A gente tem uma taxa de 8,5% Como normalmente são várias doações de montantes pequenos Pra chegar no valor grande A corretagem não é tão sentida assim pelos nossos clientes É uma taxa administrativa muito baixa A gente considera simbólica Pra pessoa conseguir um benefício de praticidade E conseguir atingir o presente que o amigo dela quer E caber no bolso da pessoa Eu acho que empreendedor é uma palavra muito abrangente e muito boa Mas que independe de você ter o seu próprio negócio ou não Eu acho que o empreendedorismo vai muito além disso Você consegue ser um empreendedor no seu próprio emprego formal Mesmo que você não seja o dono daquela empresa Esses times que as pessoas jogam sério O pessoal segue mesmo o regrado Agora quando é por lazer Tem um campeonato que mais as vezes as pessoas desanimam Mas ele tem tanta aquela meta Aquele foco Que ele vai dar um jeito de ir no WhatsApp Ir no grupo E vão embora E tipo, não, a gente tem que ir E as vezes eu jogo 7 horas da manhã E ele fala, não galera Assim, dia das mães Assim, tinha jogo Eu falei, pô, mas eles não vão cancelar, cara? Dia das mães Ele, não Aí ele convencendo o pessoal Não, gente, a gente não pode perder pro W.O. não Tem que ir E ele consegue Aí eu falo, ele aprendeu a ser um bom vendedor Assim, ele consegue E eu acho que isso ajuda ele Isso não só na minha vida pessoal Como na vida profissional Sabia que eu faço parte de um time E que eu tenho meu papel a desenvolver Pra esse time, pra hora do presente, crescer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma parceria Sebrae Especialistas em pequenos negócios Tchau, tchau Obrigado.